Partiu o PK, levantou, olha a bola cabeceada, sobrou, tá parando pra marcar falta de ataque aí do doceano. Pênalti. Ele marcou o pênalti. Marcou o pênalti. Sapatiu, bateu, nasceu. Gol. De coração, na maior felicidade, ele do Vitoria fazendo gol e sacudindo a sua cidade, Mateuzinho, bola de segurança no meio do gol, toma João Ricardo Sacana, caiu pro lado, a bola entrou no meio do gol, Mateuzinho, Mateuzinho é premiado. Com o gol rubro-negro na cobrança de pênalti, na marca de trinta e quatro minutos de espetáculo no segundo ato, quem é o pai da criança do do Serra? Mateuzinho. Me dê o número do berço. O número que um dia foi do Rei Pelé, número dez. Para alegria. Alegria de Lalá de Valente, de Saura Maria, alegria de Paulinho Guimarães. O Vitória pula na frente, no Castelão, Mateuzinho faz o gol cobrando o pênalti. Ô, João Ricardo, João Ricardo, segure a cabeça de mamãe, tome sua porradinha de leve e não chore. E se lembre, quem pariu, Mateus, que balança. E você chame de Mateuzinho, meu filho. Ô, garotinho do do Serra, é o Vitória. Bonito, bonito. Sapecando, ai ai ai, no tricolor Fortaleza, garotinho. Abriram a fábrica de chocolate, porque, upa, upa, Mateuzinho, camisa de número dez, tá on, tá online, online e roteando. O detalhe do lance foi que o PK teve a falta a seu favor, fez o cruzamento. Poquetino, meteu a mão na bola. E o detalhe, o árbitro marcou o pênalti. No pênalti, ele, o cara que vem de trancinha, trancinha estilizada. Mateuzinho, olhou pro João Ricardo, falou assim, ó, ei, ei, João Ricardo, tome furança. Mas tome furança aqui no Castelão. Goleiro de um lado, bola do outro. Mateuzinho, camisa de número dez, pra não botar defeito. Agora o Vitória tá bonitão, lindo, na frente, com um. O Fortaleza não tem nada. Alô, alô, Antônio Bastos, autoescola Nova União, a autoescola do seu coração, para a alegria de Andrezinho Davan, mora em Pernambuês, mas trabalha em São Francisco do Conde, para a alegria também de Vinícius, da Bitfly Viagens. Um a zero pro Vitória, Silvio.